Olá, pessoas! Hoje aqui no Cabinho Literário a gente vai conversar sobre uns livros mais calientes, mais picantes, vai ser uma conversa bem... sexy. O meu ponto é muito simples, fácil e direto de entender. Eu não sei qual que é a birra das pessoas com livros eróticos. E é uma coisa que acontece só com esse gênero, porque, por exemplo, vamos conversar hoje baseando no 51 Longe Cinza, que eu sei que é um livro que a maioria de vocês lê. No caso dos 50 Tons, a gente tem um cara extremamente controlador, uma narrativa bem zoada, na verdade, eu não terminei de ler 50 Tons, porque eu achei muito repetitivo e chato. Só que o caso do Grey é um caso muito específico, porque você ser controlador no sexo, você ser dominador, não significa que você tenha que ser dominador socialmente, como um casal. Inclusive, na maioria das vezes, isso não é o que acontece. O caso dele é que ele tem uns problemas ali na cabeça dele, entendeu? E aí eu vejo uns comentários das pessoas dizendo, tipo, nossa, as mulheres ficam lendo esses livros aí de erótico com esses caras perfeitos e ricos e que batem nelas, porque se pobre bate na mulher, é nem Marinha da Penha. Agora, se rico bate, é 50 Tons Cinza. E não, sabe? Não significa que as mulheres vão ler esse livro e vão sair procurando caras pra baterem nelas, sabe? Isso não faz nenhum sentido. É a mesma lógica de falar assim, ah, se você mostrar um beijo gay na novela, as pessoas vão começar a virar gays, cara. Não é assim que acontece. E na literatura, essa bia só acontece com os livros eróticos, porque, por exemplo, eu gosto muito de livros policiais. Ninguém fala que eu vou sair matando pessoas ou que eu vou sair investigando as pessoas por aí só porque eu leio muito desse gênero. A segunda reclamação que eu mais ouço, assim, é que esses livros são em verocimes, né? Porque, geralmente, esses caras são ricos e perfeitos e tal. E é engraçado, porque a gente tem a crítica especializada, a gente tem a crítica aqui dos booktubers, da gente, que fala dos livros, dá as nossas opiniões, e a gente tem a crítica no estilo Felipe Neto, que é mais ou menos assim. Você gosta de um cara que bate em você? Como você pode gostar de um cara assim? Se você gosta desse cara, você tem probleminha, cara. Você tem probleminha. Eu acho que foi uma ótima limitação do Felipe Neto. E quem foi que falou que o livro erótico foi criado pra ser verossímil, pra estar dentro da realidade? A graça é justamente você sair, você encontrar esse cara ideal. Eu comecei a ler O Safado do 105 pra gravar esse vídeo pra vocês. E, gente, como esse livro é engraçado, porque esse cara aqui, o safado, que ainda não tem nome, porque, enfim, coisas do livro, se você quiser se leia. Ele é perfeito, ele é lindo, alto, gostoso, moreno, bem dotado, só anda de cueca por aí, por alguma razão. E ele faz jardinagem, ele ajuda a mulher, né, que ela tava se mudando, ela vira vizinha dele. Então ele ajuda ela com os móveis, ele prepara janta pra ela, enfim, ele é perfeito, ele trabalha, ele cuida da casa, e à noite ele sempre leva, tipo, umas mulheres, assim, ele tem uma vida que nenhum ser humano conseguiria levar. E aí as pessoas ficam falando, nossa, você tá procurando um cara assim? Claro que não, no dia a dia ninguém aguentaria O Safado do 105. E eu falo, Safado, pelo amor de Deus, para, homem, vão assistir um Netflix, vão dar uma sentada, né? Uma série, bem gostosinha aqui, ó, quentinha. A indústria pornográfica é um dos maiores setores da internet, eu fiz uma pesquisinha rápida no Google, e dizia que em 2011 existiam 4 bilhões, 4 bilhões de sites pornográficos. É muita coisa, sabe? E nos sites pornográficos, nos vídeos, enfim, a gente tem, tipo, aquelas mulheres perfeitas, siliconadas, jovens e loeiras, deve ter outros tipos, obviamente. Mas o que eu tô dizendo é que elas seguem um estereótipo de mulher de sexo fácil e etc. E nem por isso ninguém fica dizendo, ah, os homens não podem ficar assistindo esses vídeos, porque isso desmerece eles, eles não estão se valorizando, e eles vão começar a procurar mulheres que sejam iguais a essas mulheres dos vídeos. Não, não pode isso não. Enfim, os livros eróticos são uma grande tradição feminina. Em Mad Men, por exemplo, aparece na década de 50, as mulheres lá nos corredores da empresa na qual elas trabalham, falando, ó, esse livro aqui, sei que lá, tem umas cenas, vem, né? Esses romances mais picantes fazem parte de uma tradição literária que já existe há muito tempo e é onde as mulheres podem, sabe, ver que elas não estão no sexo, a sexualidade delas não serve pra satisfazer os homens, mas elas também podem sentir prazer, sabe? Porque até a pornografia lésbica, voltando a nossa pesquisa de sites pornográficos, é feita pra homens, sabe? Tem até um vídeo de lésbicas reagindo ao pornô lésbico, eu vou colocar o link na descrição porque é muito bom esse vídeo e é muito real, sabe? E um resumo do que eu quero dizer é que as mulheres podendo ler esses livros, poder andar na rua com 50 tons de cinza sem ninguém, sei lá, bater nela, sabe? Apedrejar elas, tudo bem, porque tem umas olhadas tortas, mas olhadas tortas a gente ignora, né? E algum dia eu tenho a esperança de que não reter mais nem isso, é um poder do caralho, sabe? Você poder falar sobre sexo, falar sobre a sua sexualidade, o que você gosta, o que você não gosta. Eu entendo esse lado dos livros eróticos desse jeito, e não como uma coisa machista que, ah, estou procurando um Christian Grey e vou achar um cara que me bate. Não, eu vou ver o que eu gosto. Eu vejo várias mulheres falando assim, nossa, o Christian Grey, na verdade, não é um homem que eu gostaria na minha vida, sabe? No livro é muito legal, é muito bacana, é o que eu falei aqui pra vocês hoje. Mas na vida real não funcionaria. Então parem de achar que as mulheres são burras, deixem elas decidirem o que é bom e o que não é bom pra elas. E é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não tenham pensado que eu fiquei completamente maluco. Vou ver nos comentários se vocês não acham que eu tô viajando. E falem, né, se vocês concordam comigo ou não e por quê. Coloquem sempre um motivo, que eu adoro motivos. Que aí a gente consegue desenvolver uma conversa bacana. E é isso, aqui no Cabelo Literário a gente tem literatura com personalidade. Eu vejo vocês na terça que vem muito... Mil desculpas, mil desculpas. Mil desculpas, gente. Fiquei até nervoso aqui por ter dado uma sumida nas últimas semanas, eu fiquei meio enrolado, mas agora estou de volta. Tá bom? Dê um joinha nesse vídeo. E é isso, um beijo. Tchau. 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 Tchau.